Quando você passar por uma situação difícil, não desanime e nem fique tendo pensamentos do tipo Por que será que isso está acontecendo comigo? Em vez disso, você precisa levantar-se na fé e dizer Esse mar agitado é apenas Deus me tirando da minha zona de conforto E me levando a um lugar bem melhor Entenda, você precisa manter a sua mente na direção certa Quando você aprender a pensar de modo positivo De propósito em propósito, você entrará na corrente das bênçãos de Deus E ganhará uma força extra Terá uma coragem que nunca sentiu E se surpreenderá com a velocidade com que Deus transformará tudo em sua volta Semana Amém.